Tá valendo pra você que é fã de vôleibol, Superliga Feminina, ao vivo pra você, Batalho Mackenzie, Fluminense! Vem o Batalho Mackenzie. Vem a equipe do Batalho Mackenzie. Pintuça aqui. É a chegada da equipe do Batalho Mackenzie, levantamento. Vem o Batalho Mackenzie que chegou com a gente, deixa o like, curta o vídeo. Vem Fluminense, no chão, no chão. Tá viu, Leandro? Levantou. Chegada da equipe do futebol, bola lá no futebol. Vem o Fluminense. Vai trabalhar o Fluminense. Bolão! 17x10. Fabiola levantou, que belíssimo Fluminense. Fabiola levantou o Kimberley, soltou o braço. Ataque do Fluminense. Fabiola tentou bola de segunda. Teve toque na rede. O jogador que pega sempre bola na subida. Agora sim. Fabiola. Chamou a Kimberley. Enflou. Solta o braço a cara. Sempre dando trabalho com esses saques, hein? E sobe o bloqueio! Nossa! Ataque do Fluminense. Vou buscar ali. Ali vira o Gabi Dutra. Chave o bloqueio! Note, torcendo para o Mackenzie. Com minha namorada, Manu. Está aniversariando hoje. Opa! Valeu, Wesley! Exatamente. O Mackenzie não vê a hora da Carla voltar a sacar. Aline de novo! Vem aqui para o Batalho Mackenzie. Soltou! Vai ter a chance de atacar a equipe do Batalho Mackenzie com o Kimberley. E a porta está no chão! Tem flor! Vanessa também sacando muito bem. Nossa, que pancada! Está vendo? Quem disse que juiz também não tem torcida? Vem Fabiola! Kimberley! Fabiola levantou. Carla! Deu defesa. Bola em jogo. Sobe! Conseguiu buscar a Kimberley. Impressionante! Bloqueio! Uma vez entrou para sacar a Bia Martins. Prieldes. Trabalho de... É verdade. Cada vez mais altas as nossas centrais. E olha o bloco! A bola ficou muito próxima da rede. Mas a Prialdi esconde. Subiu o bloqueio. Solta o braço, Carla. E o bloqueio cresce. Do levantamento. Solta o braço. Muitas vezes... A maioria das vezes essa escolha é feita pelo técnico. Você comigo, Guilherme Maia, na narração. Os comentários da Andréia Esforzim. Vem Fluminense. O outro não definiu, mas confirmou. Ponto, Maquese. Dois a diferença. Sobe! Bloqueio! Fabiola saca. Vem Flu. Bola de esfria no bloqueio e aponta o Fluminense!